Você sabia que o Langstroth deixou muito mais do que apenas um modelo de colmeia? A colmeia Langstroth, que é utilizada no mundo inteiro? E eu quero falar pra você não pular nenhum pedaço desse vídeo, porque hoje tem surpresa aqui no canal. Hoje o canal tá completando 3 meses de vida e batendo quase mil inscritos. Isso pra um canal científico sobre abelhas é algo muito difícil de ser alcançado. Então agradeço a cada um de vocês aí que deu like, compartilhou, fez um comentário. Tá acompanhando a gente desde o início, porque realmente é um grande feito pra nós e isso estimula a gente a trazer mais conteúdo top pra vocês. Galera, um dos vídeos mais assistidos do meu canal Opsologia aqui é justamente um vídeo que eu mostro a história do Langstroth e como ele desenvolveu a colmeia que é mais utilizada no mundo até hoje. Se você é novo aqui no canal, aconselho você a assistir esse vídeo, o pessoal gostou bastante, tanto que é um dos mais acessados. Eu vou deixar na tela final desse vídeo, então quando tiver pra acabar esse vídeo vai aparecer o linkzinho lá pra você assistir. Só que não foi só isso que o Langstroth deixou pra apicultura. E hoje eu quero mostrar pra vocês um outro grande legado que ele deixou e mais algumas outras relíquias da apicultura. Na minha opinião, o segundo mais importante legado que o Langstroth deixou é justamente esse aqui que eu estou nas mãos. Olha o tamanho da criança. São quase dois quilos de conhecimento. Então esse livro foi escrito inicialmente pelo Langstroth, ele mesmo começou a escrever o livro. Lá em 1860 foi a primeira publicação. Depois disso foram feitas algumas atualizações no livro e com participação de outros pesquisadores importantes na área da apicultura. A maioria americana. Essa edição aqui é de 1992, então ela já é um pouquinho antiga. Esse exemplar aqui não é meu, é de um colega. E a última versão que saiu é de 2015. E a capa é bastante parecida com essa daqui. Esse livro só tem em inglês e ele é conhecido como a Bíblia das Abelhas. Não preciso nem explicar o motivo, né? Atualmente, levando o dólar a quase R$6, mais frete, mais imposto, ele está custando cerca de R$600. Então, assim que possível, eu quero adquirir a versão 2015, que foi a última que foi lançada. Porque é um livro excelente. Quando você vai ingressar na apicultura nos Estados Unidos, qualquer curso básico de apicultura, você vai ter contato com esse material. Se eu quisesse produzir conteúdo para o meu canal somente com esse livro aqui, teria conteúdo para pelo menos dois anos de vídeo. Então eu agradeço muito a Langstroth e os outros pesquisadores que contribuíram para esse conhecimento estar aqui em forma de livro. Então tem tudo o que vocês imaginarem aqui, desde o básico da apicultura até coisas mais avançadas. Não sei se vai dar o foco aí, mas aqui ó, um desenho mostrando como você estimar o comportamento defensivo das abelhas. Então você sabendo alguns parâmetros do ambiente, você consegue estimar se aquela colônia vai estar mais defensiva ou menos naquela situação. Seja difícil você ler um livro desse tamanho, imagina você escrever. A dificuldade é muito maior. Então realmente o Langstroth era um cara fora da curva, só elogios para ele. E se você não tem acesso a esse livro porque é caro, porque é outro idioma, Não se preocupe porque eu aqui no canal Apsologia vou passar para vocês muito conteúdo baseado nesse livro. Então vou pegar vários capítulos daqui, transformar isso aqui em vídeo, uma linguagem didática que vocês consigam entender sem maiores problemas. Mesmo não sendo apicultor, mesmo não tendo vivência com a apicultura, que é o foco do meu canal. Trazer conteúdo científico para vocês sobre o mundo das abelhas. Um outro livro clássico da apicultura brasileira é o livro do professor Camargo. Ele foi professor lá na USP, em São Paulo, chamado Manual de Apicultura. Esse aqui é de 1972. É um livro que ele tem a participação de diversos pesquisadores, mas quem fez a organização desse material foi o professor Camargo. Inclusive tem um capítulo escrito pelo Dr. Kerr, que foi o pesquisador brasileiro que trouxe as abelhas africanas para o Brasil. Se você quer saber mais sobre o processo de africanização, tem vídeo aqui no canal contando detalhe por detalhe de como aconteceu a introdução das abelhas africanas aqui no nosso país. Como é um material antigo, é difícil você encontrar para comprar, geralmente em sebo na internet ou algo assim. É um livro excelente, mas na minha opinião, para quem está começando, não é um livro dos mais indicados, porque ele aprofunda bastante. Esse outro aqui foi um livro que quem acompanha o canal, eu falei, gente, comprei um livro, uma relíquia, em dezembro. O livro chegou e está aqui. Chama O Apicultor Brasileiro, escrito pelo Emílio Schenck, que foi o criador da Colmeia Schenck. Essa aqui é a sexta versão, é de 1926. A primeira é de 1910. Então, quem tiver mais antigo do que esse, com certeza tem uma relíquia em suas mãos, então guarde muito bem ou venda por um preço que você acha que vale, porque é um material que é único mesmo. São pouquíssimos exemplares. E esse livro foi adotado pelo governo do Rio Grande do Sul como livro guia de apicultura na época. Então, se você chegasse lá no governo, eu quero criar abelha, ele fala, toma esse livro, devora ele de cabo a rabo, para você ter o conhecimento básico para iniciar na apicultura. Eu comprei esse livro em dezembro, só que eu estou fazendo vídeo só agora, porque eu demorei um pouco para ler, estava meio sem tempo. E, realmente, o Schenck era fora da curva também, assim como o Lennox Trott. O livro, quase 100 anos de lançamento, e parece que ele está falando sobre a apicultura de hoje. Então, é um cara que já tinha a visão muito lá na frente. E eu, realmente, gostei muito do livro, não conhecia ainda, e fiquei surpreso com a qualidade. E já entrou aqui no top dos livros que eu mais gosto de apicultura. Como eu trabalho com pesquisa, então eu adoro colecionar essas coisas relacionadas ao conhecimento. Então, é um livro que eu vou guardar aqui com muito carinho. Ele está meio judiadinho, mas quase 100 anos de vida. É normal ter uma ruguinha aí, né? Mas, é um livro bastante interessante. E fiquem ligados no canal, porque vai ter mais um conteúdo surpresa sobre o Schenck aí, que vocês gostaram bastante. E é, realmente, um cara sensacional e merece mais destaque aqui na apicultura brasileira. E para encerrar os livros de hoje, um livro de um autor que eu gosto bastante, eu passo muito tempo com ele. E é esse autor aqui, Pedro da Rosa Santos, mais conhecido como Eu Mesmo, que lancei esse livro, Apicultura Empresarial, Transformando a Criação de Abelhas em Negócio. O lançamento oficial foi em dezembro de 2020. E é um livro único em português, porque ele fala dos bastidores da apicultura. Como você fazer a gestão do seu negócio apícola. Como você transformar a apicultura em uma empresa e você ser um apicultor profissional. Aqui nesse livro, você vai aprender a fazer a gestão apícola, a contabilidade do seu negócio, a parte comercial, todo o marketing envolvido, parte tributária, como você ser um apicultor legalizado judicialmente. Então, sem falsa modéstia, não é porque é meu não, mas é que isso aqui é fruto de muito esforço, muito estudo. E é um livro único, realmente, em português. Não tem nada parecido. E como o canal está chegando a mil inscritos, eu vou fazer um sorteio de um exemplar aqui para vocês. Para participar, basta deixar um comentário aqui no vídeo, nesse vídeo mesmo. Então, comenta aí qualquer coisa. Bom dia, boa tarde, boa noite. Fala a psicologia, você é legal, a psicologia você é chato. E você vai participar do sorteio de um exemplar. Como o vídeo está saindo aqui na terça-feira, aniversário do canal, eu vou deixar o prazo até sexta-feira para vocês comentarem aqui no vídeo. Então, quem comentar até sexta vai estar participando do sorteio automaticamente. O sorteado, eu vou entrar em contato com a pessoa para pegar os dados de endereço, para poder mandar um exemplar. Mas, caso você não seja o sorteado, que infelizmente vai ser só uma pessoa, e você quiser adquirir esse conteúdo, basta acessar meu site www.apsologia.com.br, leia o sumário, veja se o que está lá faz sentido para você. Se você achar que faz, você adquire. Não vai comprar aí na empolgação de comprar e não vai ser útil para você. Então, leia o sumário, veja se os tópicos que estão lá serão úteis para você. Se você achar que sim, faça o investimento. O valor do livro é R$38,00 mais R$6,50 do frete, independente da região do Brasil. E em comemoração aos quase mil inscritos aqui do canal, eu vou deixar um cupom de desconto. Vai estar aqui no vídeo, descrito aqui embaixo. E também na descrição do vídeo. Mas o código é APSILOGIA MIL, em forma escrita, então sem números. APSILOGIA MIL, APSILOGIA MIL, é o código. Vou dar 10% de desconto. É um desconto inédito. Não teve esse desconto ainda em nenhum local. Realmente vai ficar muito barato esse material. Além do cupom de desconto, quem comprar até sexta-feira, vai levar junto uma dedicatória exclusiva. Então, todo comprador, eu vou fazer uma dedicatória e autografar o livro para você. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal e vamos ajudar esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Até a próxima. Tchau, tchau!